Você falou um pouquinho aí, mas eu acho que é interessante a gente ver a leitura dos jogadores nesse momento da reação subbancada, que apoiou o tempo inteiro no apito final, a gente até ouviu um ufa, né, tipo, conseguimos a classificação e logo depois começou a vaera. Então, como eu falei, agora pouco, acho que é assim, infelizmente hoje a gente vive num mundo onde as pessoas querem lights, né, e de repente as pessoas disturbam para colocar num noticiário, é, Felipe Mello fala mal, Felipe Mello faz não sei o que, de fato, eu jamais vou falar qualquer coisa contra a minha torcida, né, até porque eu sou um cara muito grato, a torcida do Fluminense, ela tem feito uma diferença enorme nessa nossa temporada, desde já do ano passado, né. Então, assim, desde o ano passado quando eu cheguei, a torcida do Fluminense tem enchido o estádio, mesmo em momentos adversos. Hoje não foi diferente, encheu o estádio, cantou, ajudou a equipe durante todos os 90 minutos, mais os acréscimos, né, e no final alguma parte deu uma vaiada ou outra, mas eu acho que mais, caramba, conseguimos classificar. É claro que nós esperamos a vitória, mas o primeiro objetivo era classificar em primeiro lugar, e isso, de fato, nós conseguimos, né, agora ainda. Nós temos algum tempo para continuarmos treinando, pensar no campeonato brasileiro, mas continuar treinando e o sonho continua vivo. Qual a importância dessa classificação em primeiro, que dá ao time o direito de jogar a segunda e a terceira partida em casa? Então, o fator campo para a gente tem sido muito importante, né, justamente porque a torcida tem enchido o estádio, tem nos apoiado nos 90 minutos, e isso é muito importante. De fato, nós conseguimos a classificação, claro, vencemos a equipe perona primeiro jogo fora de casa, mas os jogos dentro de casa, né, porque contra o Rigo vencemos dentro de casa, o The Strongs vencemos dentro de casa também, e isso nos treinou realmente a nos classificarmos em primeiro lugar. Então, assim, a gente está muito contente, entendendo que agora o importante vai ser o fator casa, né, porque eu não tenho dúvida de que não tem essa de segundo ou primeiro lugar que a gente vai pegar, porque só tem clube gigante que está disputando essa competição, e, de fato, tenho visto aí grandes clubes, inclusive, que poderiam ter classificado em primeiro, que vão classificar em segundo, assim, não tem para onde correr. É agora a gente treinar bastante e continuar entendendo que temos capacidade para realizarmos o nosso maior sonho, que é a conquista dessa competição, mas entender também que a gente tem que melhorar e, de fato, agradecer e comemorar essa classificação. Felipe, além de ter combinado com a classificação, acho que o mais importante, todo mundo saiu daqui, o torcedor, mesmo aquele que vaiou, ele percebeu que o time voltou a ser aquele Fluminense, de toque de bola de rato, envolvendo o adversário, está voltando novamente a chamada fase boa para o Fluminense? Bom, eu acho que, assim, o jogo contra o Atlético Mineiro, como eu não joguei os dois últimos jogos, né, então eu, assim, eu pude analisar de fora como alguém que ama o futebol, e um torcedor também, o jogo contra o Atlético Mineiro foi um jogo à parte, assim, nós jogamos num campo onde, de fato, esse ano a gente não conseguiu vencer, né, os dois jogos contra o Voto Redondo no campeonato estadual nós perdemos, e eu acho que o fator marcação, todo mundo atrás da linha da bola, definiu o nosso empate com o Atlético Mineiro, um time muito bom. Contra o Bahia, totalmente diferente, acho que a equipe, mesmo tendo tomado aquele primeiro gol, né, nossa equipe, nós, no primeiro tempo, a gente teve três, quatro oportunidades claras de fazer gols, não fizemos gols, mas envolvemos o Bahia, tivemos toque de bola, tivemos, fizemos paralela cheia, tivemos profundidade, fizemos tudo aquilo que manda no futebol, né, e depois, um a menos, nós conseguimos também envolver o Bahia, conseguimos virar o placar, há tantos anos que o Fluminense não fazia isso, e isso, de fato, dá uma, 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 uma certeza, sim, mas uma, muda totalmente a cabeça do atleta, né, daquele, daquele vento contra, que não conseguimos vencer, de, de mesmo com um a menos, a gente dá a volta no resultado, isso, de fato, muda o ambiente, né, ajuda realmente, aumenta a nossa confiança, e, de fato, nós chegamos hoje com a confiança bem mais alta do que no jogo passado contra o Bahia, o torcedor fez a parte dele, né, o torcedor, ele, alguma parte dela vaiou, mas depois, quando acabou o jogo, os 90 minutos mais desacréscimos, torceu, é, é, sofreu conosco, e, de fato, o fator campo tem sido diferencial para nós, então, assim, agradecer muito a Deus, ao torcedor, a nós, nossos companheiros, né, porque hoje nós mostramos realmente que nós somos uma equipe que se gosta, porque o se gostar não é, de fato, só o falar, eu gosto dele, ele gosta de mim, não, é, o gostar é nós gostarmos dentro de campo, um correr pelo outro, um estudar pelo outro, né, e, de fato, foi o que aconteceu, claro, nós temos que melhor, é, é, tecnicamente, mas demonstramos que nós somos uma equipe que, quando não vai na técnica, vai na vontade, como foi hoje, soubemos sofrer, mas, de fato, juntamente com o torcedor, que é o nosso combustível, nós soubemos sofrer, e a classificação é muito justa daquilo que nós fizemos nessa primeira fase. Felipe, essa partida é tratada como a mais importante do Fulminense da temporada, até aqui, eu queria saber de você como foi a preparação e, principalmente, a preeleção para esse jogo, teve algo de especial, como costuma ter nessas partidas mais decisivas? Cara, pode ser sincero, um clube como o Fulminense, ele tem que fazer especial todo jogo, daí eu não estou falando aqui balela, não estou querendo, sabe, porque o clube como o Fulminense, os grandes clubes, só de, de fato, você vestir essa camisa aqui, já é especial você entrar em campo, aí, quando você entra em campo, no Maracanã, com 50 mil pessoas, cara, o que mais precisa falar? É só entrar e fazer, e correr, e lutar, e estudar ao máximo, né, então, é, a gente sabia que ia ser difícil, a gente sabia que não ia ser fácil, uma coisa é você jogar contra uma equipe que tem toda uma, uma estrutura, tem toda uma torcida, tem toda uma, uma pressão em cima, que tem que vencer, que tem que vencer, como é o Fulminense, outra coisa é você jogar com uma equipe, que, poxa, é muito grande, o seu país respeita muito, é uma equipe muito boa, muito forte, mas, de fato, a pressão estava para o Fulminense, né, se nós não vencíamos, se nós não classificávamos, seria uma tragédia, e eu estava dentro de campo ali, que é uma tragédia, não, a gente tem que classificar, tem que classificar, então, soubemos sofrer, classificamos em primeiro, então, assim, agradecer muito a Deus, porque não é fácil, futebol hoje em dia não está, não está fácil, né, mas, é dar um chute nessa fase, sabe, dos últimos jogos, até jogamos alguns jogos aí, que nós perdemos, jogamos muito bem, tivemos posto de bola, tivemos oportunidade de fazer gol, e acabamos sofrendo gol, e perdendo o jogo, então, assim, o importante era nós classificarmos, o importante era nós darmos essa resposta para nós mesmos, que somos capazes, né, agora é entender que nós temos que melhorar, para continuar sonhando, de fato, o sonho continua vivo, porque nós classificamos primeiro, esse era o objetivo. Felipe, depois aqui, todas aquelas notícias que saíram na última semana, você foi o único jogador a ver a público e falar através das suas redes sociais, hoje você está falando, ah, tem muita gente caçando o like, a que você se refere exatamente, e o que é verdade, ou o que tem de verdade, o que saiu, o que não tem. Então, se vocês me seguem na rede social, vocês viram a minha postagem, então, de fato, não tem que falar mais nada, não, já foi falado, eu acho que tem pessoas que ficam de fora, querendo conturbar o ambiente do Fluminense, que é um ambiente muito bom, sabe, então, assim, um monte de traíro, um monte de sem vergonha, que fica jogando notícia fora, isso é muito sério, porque aqui nós somos profissionais que trabalhamos, que levamos o alimento para a nossa casa, a gente não está aqui de brincadeira, né, para vir um bunda rachada, e começar a falar um monte de besteira dentro do nosso grupo, o nosso grupo é um grupo que se gosta bastante, é um grupo que se respeita bastante, né, é um grupo que tem demonstrado ao longo do tempo, que sabemos o que é vestir a camisa do Fluminense, e não tenha dúvidas de que, com a ajuda do nosso torcedor, com esse ambiente que nós temos, a gente vai continuar sonhando a conquistar grandes objetivos. Só uma coisa, só uma coisa, foi uma coisa, assim, conversada entre vocês, ou foi uma decisão sua, se pronunciar? Não, foi uma decisão minha, Marcelo chegou aqui, os caras estão atacando o Marcelo, o cara está atacando o fulano, se criando, aí o nosso grupo aqui não tem problema nenhum, eu acho assim, eu já passei por grupos que tiveram problema, que foram mascarados, né, e de fato, a maioria do, toda a família tem um problema ou outro, aqui não tem, aqui nós não temos problema, aqui todo mundo se gosta pra caramba, eu acho que está faltando inclusive um probleminha ou outro, o nosso grupo, a gente se gosta pra caramba aqui, não tem problema nenhum, e justamente, isso nos chateia bastante, porque realmente, se você pegar um corvo desse aí, para jogar problema aqui dentro do nosso grupo, a gente não precisa de problema, nós já temos o problema do dia a dia, que é vencer grandes equipes, jogar com uma pressão enorme, porque nós temos um grande sonho, e a gente joga por esse sonho, então assim, agradecer a Deus demais, é, a adrenalina alta ainda, vou chegar em casa, e vou fazer uma coisa que eu não faço, tem muito tempo, vou abrir um bom vinho, vou tomar um bom vinho sozinho, porque eu sei que a minha esposa vai dormir, e não tem nada hoje, porque eu não aguento, mas o fato, todo mundo é potente com a classificação, tá meu medo, que é isso aí, que é isso aí, que é isso aí,